Hum, mulheres apaixonadas é um dos maiores sucessos da história da TV Globo. Tá de volta e vale a pena ver de novo. E muitos galãs, mocinhas, apaixonaram o público. Mas, de repente, eles sumiram da TV brasileira. Confira nesse vídeo, atores de mulheres apaixonadas que simplesmente abandonaram as carreiras e alguns abandonaram o Brasil. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou o Raibum e o Bloco Social tá começando. Oi, gente. E aí, tudo bom? Vamos começar o vídeo justamente por Luciele Camargo. Mas não esquece, curte o vídeo pra dar uma força pro canal. A irmã, 17 Camargo e Luciano, e hoje esposa do Denilson, estreou na TV, como disse, em Mulheres Apaixonadas. Ela ainda fez Senhora do Descino, Páginas da Vida, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dança no Gelo, Casos e Acasos. Seu último trabalho pra TV foi em 2009, Bela Feia da Record. E aí, ela deixou o trabalho de atriz. Bom, que pena. Era uma grande atriz e admirada por muita gente. O Carlinhos fez muito sucesso em Mulheres Apaixonadas. Esse ruivo que conquistou o público era o Daniel Zettel. Ele fez Cidade de Deus, filme que foi grande sucesso em 2002. Ainda apareceu em algumas novelas da TV Globo, mas só como participação. Mudou-se para os Estados Unidos, fez dois filmes. Em 2014, Trash foi seu último trabalho para o cinema. Ele também chegou a atuar como produtor, roteirista, em alguns trabalhos, mas agora longe da TV. Sempre nas artes, mas longe da TV. Pitty Vebo deu vida massinha em Mulheres Apaixonadas. Mas sua estreia na TV foi em Suave Veneno, 1999. Também fez Malhação, A Diarista, Mandrake, Casos e Acasos. E por toda a minha vida, em 2009, quando deu vida a Bebel no episódio Cazuza, foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ela ainda trabalha com artes, faz muito teatro, literatura e até teatro infantil. Mas não, nunca mais voltou à TV. Quase 15 anos, quanta saudade. O ator Marcelo Antônio estreou na TV em O Rei do Gado. Fez Salsa e Merengue, Torre de Babel. Em Mulheres Apaixonadas deu vida ao Sérgio. Sofreu muito e muita gente sabe na mão da esposa, a atriz Julia Gunn. Pois é, ele hoje mora em Portugal e seu último trabalho na TV aqui no Brasil foi a novela Rock Story. Em Portugal, ele continua atuando como ator, mas hoje tem uma vida muito ligada aos negócios. É um grande empresário. Será que ainda volta à TV brasileira? Muita gente diz que sim e muita gente diz que não. Lavrinha Vlasak foi uma das personagens mais empolgantes de Mulheres Apaixonadas. Ela deu vida à Estela, pois é, aquela que queria casar com o padre. Sua estreia na TV brasileira foi O Rei do Gado, dando vida a Lia Mezenga. Também fez Anjo Mal, Malhação, Chiquinha Gonzaga, Brava Gente, Celebridades. Seu último trabalho completo na TV foi quando deu vida a Natasha Oliver, na novela Totalmente o Demais, um sucesso de 2015. Depois, fez algumas participações no cinema e também na TV. A atriz Julia Gunn estreou na Globo em 1987 na novela Mandala, fez a Jocasta Jovem. Também brilhou como Aline na novela Que Rei Sou Eu e fez muitos trabalhos, mais de 30. Seu personagem, Heloisa em Mulheres Apaixonadas, é aquela esposa ciumenta do Marcelo Antony que causou nessa história. Seu último trabalho na TV foi a novela Boogie Woogie em 2015, quando ela foi diagnosticada com depressão e acabou se afastando da TV. Ela sonha em voltar, mas por enquanto não. A atriz Carolina Casting deu vida a doutora Laura em Mulheres Apaixonadas, mas sua estreia na TV foi em 1996, em Anjo de Mim. Ela fez ainda Anjo Mal, Hilda Furacão, Porto dos Milagres, Cabocla, muitos trabalhos legais. Seu último trabalho completo na TV brasileira foi Valor da Vida, em 2018, quando deu vida a Camila. Ela ainda atua como atriz, mas há pelo menos 3 anos está longe da TV. A gente torce para que volte. Ganhou vários prêmios nacionais na TV e no cinema. Já o ator José Maier foi um dos maiores galãs da história da TV Globo. Trabalhou por lá por mais de 40 anos e muita gente lembra que o ator que deu vida ao doutor César em Mulheres Apaixonadas deixou a TV brasileira quando fazia A Lei e o Amor, novela de 2016. Muita gente pede para que ele volte, mas acho difícil. Hoje, com mais de 70 anos, recomeçar. Será que na Record, no SBT, na Globo, eu acho difícil. E você, gostaria de ver o José Maier de volta? Sim ou não? Helena Ranaldi estreou na Manchete, nos anos 1980. Sua primeira novela na Globo foi despedida de solteiro e ela fez muitos, grandes trabalhos. Em Mulheres Apaixonadas, ela deu vida a personagem Raquel, que apanhou muito do marido nessa história e foi também um dos principais personagens. Carcereiros, quando ela participou em 2019, foi seu último trabalho na TV. Ela fez simplesmente um episódio. De lá pra cá, não retornou mais. Eric Marpo foi um galã de malhação, de mulheres apaixonadas e de várias outras novelas. Tempo de Amar, 2017, foi seu último trabalho pra TV. Hoje, ele mora nos Estados Unidos, atua como dublador, também faz filmes, faz de tudo um pouco. A gente até fez um vídeo hoje aqui pro bloco social, onde ele diz que atua até como entregador de flores pra sua esposa, Natália, que faz arranjos de flores lá nos Estados Unidos, bem longe da TV. Nessa história, tem também Pedro Furtado, que é ator, roteirista. Um de seus primeiros trabalhos foi Mulheres Apaixonadas, quando ele deu vida ao Fred, que se envolve com a personagem de Helena Ranaldi. Mas ele fez outros trabalhos, como Paixão e Acaso, Mulheres de Fases, Amazônia. Pois é, desde 2013, ele tá afastado da TV brasileira e também como roteirista. Mas veja aí uma foto atual que surpreendeu muita gente. Tá diferente ou tá muito parecido como era há 20 anos atrás? Rafael Calomene era o expedito em Mulheres Apaixonadas, e a Suzana Vieira se apaixonou por ele. Sua estreia na TV foi em O Campeão, novela da Band de 1996. Fez Marisol no SBT, América na Globo. Seu último trabalho na TV foi em Milagres de Jesus. Afinal, muitos atores que atuaram em Mulheres Apaixonadas foram trabalhar em novelas bíblicas na Record. Depois sumiram, desapareceram e não retornaram mais à TV brasileira. E aí, gostou do vídeo? Que ator faz mais falta na TV? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.